E atenção para a previsão do tempo para amanhã e para os lírios da paz. Olha que beleza os lírios da paz, espetaculares. Ali as nossas tochinhas de energia solar, aqui a energia solar, aqui também essa tochinha de energia solar, é linda demais. Olha, simula um fogo, ela se carrega durante o dia e de noite ela acende. Muito lindo, né gente? Então, deixa eu comentar aqui com vocês. Amanhã, tem gatinho aqui querendo trabalhar de noite no jardim, mas não vai não. Não vai sair não o gatinho no jardim mesmo. É o seguinte, amanhã a previsão do tempo é uma máxima de 27 graus, mínima de 21 graus. E o dia super ensolarado. Então, eu desejo a todos vocês uma noite abençoada. E que a terça-feira que vem aí, hoje é dia 21, segunda-feira, amanhã é dia 22, de agosto de 2023. Terça-feira seja um dia abençoadíssimo a todos do canal, a todos nós que lutamos pela verdade, pela justiça, pelo bem, que Deus abençoadíssimo a todos, uma excelente noite e viva os lírios da paz, que são maravilhosos. Olha bem, pessoal, que coisa lindíssima. Tem flor mais bonita? Conta pra mim. Muito bonito mesmo, né? Muito lindo. Olha aqui esse. Que coisa espetacular esse vaso. Esse vaso aqui, ó. Lindo, 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 né? É isso aí, pessoal. Boa noite.